Fala galera do Hardwork Medicina, aqui é Rodrigo Flamini do Radioposts e a gente vai dar continuidade com os nossos blocos da revisão do sprint final para exterminar o seu medo de ver imagens. Questão com imagem não é para ser um problema, as imagens estão lá para quê? Para te ajudar a resolver. O exame é o quê? Um exame complementar, então a imagem está lá para te ajudar, beleza? Beleza? Dois recados. Um, parabéns se você já fechou o bloco de tórax. O bloco de tórax é o bloco mais denso, com mais volume de informação. Então se você não viu, te sugiro fortemente voltar lá e matar o bloco de tórax antes de começar o abdômen. Beleza? Bora lá. Para falar no abdômen, a gente vai falar dos aspectos de imagem mais comuns das questões. Então a gente dividiu isso tudo em quê? Obstrução, que aí pode ser de delgada ou de intestino grosso. Pneumo peritônio, que frequentemente é o quê? É uma complicação de algum processo. Seja obstrução ou seja inflamatório ou isquêmico. Cursa com pneumo peritônio, gás livre no abdômen. Questões sobre vias biliares e sobre lesões focais hepáticas. Vamos ver isso, vamos quebrar isso em blocos. Obstrução. Obstrução é uma causa grave. Se não aparecer na sua prova, certamente vai aparecer na sua vida. Então esse conhecimento aqui é útil nas duas pontas. Para você ganhar o ponto e para você manejar os doentes. E as causas mais comuns são o quê? As bridas. Ele pode cobrar outras causas, mas o mais comum é o paciente ter o passado de cirurgia pregressa. E aí, para começar isso, a gente vai voltar para onde? Para a base. Nada se faz sem a base. Então a base é o quê? A anatomia. E aí você precisa entender dos padrões normais de gás no abdômen. Para isso, você tem que saber se o paciente está deitado ou se o paciente fez a radiografia em pé, em posição ortostática. Beleza? Pulo do gato. Bolha gástrica. Lado esquerdo. Gás formando o nível. O paciente está de pé. Beleza? Nessa, o paciente está deitado. Não vamos parar por aqui. Intestino delgado está onde? Medial. Na região central. E o cólon. O cólon queria que se pensasse no cólon com uma moldura. A moldura de um quadro. Cólon ascendente. Segue aqui comigo. Cólon descendente. Está vendo um tubinho de gás aqui? E se você forçar um pouquinho a barra, você vai ver o cólon transverso aqui. Observe o calibre disso. Observe a quantidade de gás que você tem. Então veja que são coisas que não te chamam tanta atenção. Não são coisas tão exuberantes. E por que isso é importante? Porque na prova ele vai colocar uma alteração maciça. Então se você tiver esse padrão do normal aqui, você já resolveu uma grande parte dos seus problemas. Por que? Você vai bater o olho na questão e falar, beleza, está alterado. Você vai saber se é gás que está fora ou em maior quantidade do que o habitual. E aí você vai fechar a questão. Bora lá. Obstrução de delgado. Agora que você já sabe o padrão do normal, você vai olhar para essa radiografia aqui e falar, está normal. Ponto final. Está na dúvida? Vou fazer isso só uma vez. Eu vou voltar lá para te mostrar o padrão do normal. Olha o delgado. Central. Quantidadezinha de gás. Olha aqui. Agora o grosso. Bora para a questão. Tem muito gás aqui. Está alterado. 1. 2. Está alterado aonde? É cólon ou é delgado? Está onde? Região central. Ah, Rodrigo, mas não fiquei muito satisfeito. Olha o gás do intestino grosso subindo aqui. Está vendo? Região central. Vai pensar em delgado. Sempre? Não. Mas a primeira coisa é. Está central? Vai pensar em delgado. E aqui, imagem de questão de prova. Pensou em obstrução? Pensou em brida? Beleza. Não é só brida. Pode ter outras causas. Pode ter o quê? Uma causa de obstrução mecânica mesmo. Um tumorzão lá obstruindo o caminho, a luz do intestino e causando o quê? Dilatação amontante. Aqui ele não te cobrou brida, mas ele meteu uma seta gigante aqui para te mostrar o quê? Esse tumor obstruindo a luz do delgado e cursando com toda essa dilatação amontante. Rodrigo, isso é coisa de radiologista. É uma sacanagem botar isso na prova. É muito difícil. Eu não sei. Eu nunca vi. Calma. Calma, papai. Vamos acertar a questão. Tá? Não sabe nada. Sei zero disso aqui. Lembra? Calibre grande. Se você for usar calibre, tem uma regra que a gente chama da regra do 3, 6 e 9. Delgado, 3. Grosso, 6. Seco, 9. 9 o quê? Centímetros. Então você vai olhar para isso e vai ver que isso está aumentado de calibre. Item número 1. Exame alterado. Tá procurando o tumor? Compara, compara, jogo dos 7 erros. Compara a densidade disso aqui, que é líquido, com isso aqui. Beleza. Você não sabe o que é. Mas tem uma coisa aqui obstruindo. Você vê que a dilatação começa exatamente aqui. Você vai ser obrigado, mesmo que você não saiba radiologicamente que isso é tumor, você vai incluir lá na sua lista tumor. Beleza? Aí vai procurar suas alternativas, vai coletar o ponto e seguir adiante. Então para de ter medo. Bateu o olho? Tá normal. Tá normal aonde? Colum ou delgado? Delgado. Marcou alguma coisa aqui? Tem uma coisa obstruindo? É diferente o padrão? Aí você vai atrás da sua lesão tumoral. Agora esse aqui. E aí? Normal ou alterado? Olha esse calibre. Beleza? E aqui dentro? Líquido. Massa. Beleza. Tá alterado. Tá alterado aonde? Tá central ou tá na periferia? Tá central. Então você vai pensar em quê? Delgado. Agora olha aqui. O que é isso aqui? Não sei, mas tem uma coisa aqui. Com que densidade? Parecida com essa. Então se aqui dentro da alça é líquido, aqui fora é o quê? Líquido. Isso é uma complicação. Sinal de complicação. Tem líquido fora de alça. Se você procurar aquilo lá aqui, ó. É isso aqui, ó. Então isso é uma obstrução com sinal de complicação com líquido livre na cavidade abdominal. Onde é que tá a obstrução? Central. Central você vai pensar em quê? Em delgado. Massa. Obstrução de intestino grosso. Pronto. Olha o calibre. Muito maior do que o que a gente viu anteriormente. Lembra? Três, seis, nove. Então você tá falando de seis centímetros. E olha aqui no seco. Nove. Então você tá pensando em muito gás. Se for gigante, você pensa em quê? Intestino grosso. Beleza? Olha o padrão. Olha o transverso. Tamanho que tá isso aqui. Então... Ah, mas isso aqui tá central. Tá. Mas é moldura. Lembra? Lembra da moldura? Ascendente. Transverso. E descendente. Acho que assim fica melhor, né? E descendente. Olha o padrão de moldura. Porque o delgado você vai ver aqui, ó. Esse você vê isso. E desce aqui. Aí você vai pensar em cólon. Beleza? Volvo. Vai tá na prova. Certeza. E aí o sinal mais clássico é o sinal do grão de café. Radiologista, né? Famoso por ser um bicho esfomeado, né? Os sinais são sempre ou de comida ou de bebida, né? Eu não sei o que é isso. Café, a gente deve beber muito café mesmo. Eu, graças a Deus, tô diminuindo. O problema desse sinal, pro estudante, né? Aprender que foi uma dificuldade que eu tive é o quê? Qual o tamanho de um grão de café? Pequenininho. E aí o negócio é gigante. E às vezes você tem dificuldade de entender que o sinal do grão de café, pra um grão de café que deve ter, sei lá, um centímetro, se muito, você vê um sinal desse tamanho, mas aí quando você dá um zoom no seu grão de café, você vai lá e vê o sinal do grão de café, que é o quê? O Volvo do sigmoide. Pode ser Volvo de seco, pode dar esse sinal também, mas é muito mais comum pro Volvo de sigmoide. Beleza? Pneum peritone. Pneum peritone é o gás livre. Isso você já sabe. Você já sabe que é grave. Já sabe que é sinal de complicação. Mas como é que vê isso na imagem, pra você não errar? Pelo amor de Deus. Ar é como na radiografia? Hipodenso. Hipodenso. Pretinho. Pretinho. E aí você já sabe isso. Se você estiver na dúvida, lembra lá do pulmão. Lembra que a parte escura é o parênquema pulmonar. E o ar livre, ele ainda é mais pretinho do que o parênquema. Você compara esse ar com esse aqui. Então, você tá procurando gás no abdômen. Beleza? Aonde que tem gás no abdômen? Dentro da alça intestinal. Se estiver fora, né? Se estiver fora do tubo intestinal, o tá patológico. E aí, você pode ver esse ar em forma de colchete aqui, em forma de parênteses, embaixo dessa linha branca que é o que? O diafragma. E aí, lembra de olhar o paciente em ortostatismo, o gás dentro da alça. E aí você vê aqui, procura pela cúpula. Procura pela cúpula diafragmática que ela vai te dar o que? Porque um gradiente, ela é branca, porque ela é partes moles, e o gás é preto. Aqui é mais fácil de você achar. Tanto como aqui. E se você for um pouco mais caprichoso, você vai ver que tem uma linha aqui, ó. Essa linha é o quê? Linha fora, gás fora da alça. Dentro da alça, você lembra que ele é umas bolinhas? Como aqui, ó. Ó como é diferente desse aspecto linear. Achou gás de aspecto linear no abdômen? Pneum peritone. Beleza? Ah, esse aqui não é muito linear, não. É meio curvilíneo. Você entendeu o que eu tô dizendo, né? Um aspecto mais retilíneo. Ou curvilíneo. Não bolinha. Beleza? Segue. Lesão de via biliar. Tem aumentado a frequência aí. E nesse aumento de frequência, ele pode te mostrar coisa que eventualmente você nunca viu, né? Dificilmente você vai ter tido contato com uma colângio ressonância. Ou, às vezes, não conhece o protocolo. Aqui um exame já, uma CPRE, um contraste. O que você tem que ver aqui? Nas imagens de colângio e de ressonância de abdômen, o líquido vai ficar branco. Por quê? A sequência é escolhida pra realçar o líquido. Então, basicamente, você tá vendo o quê? Bile. O que tá branco é a bile. Preenchendo a vesícula biliar, preenchendo o colédoco e os ductos hepáticos principais e as vias biliares intrapáticas. Beleza? Pega essa imagem e tenta transportar isso pra cá. Aqui é tridimensional, aqui é bidimensional. Então, você tá vendo só uma fatia aqui, tá? Aqui você tem a parede do estômago e dentro líquido, branquinho. Olha que massa. Colédoco. E aqui tem uma coisa preta apertando o colédoco. Lembra lá quando a gente falou de acalásia e te mostrou aquele sinal do bico do pássaro? Isso não é descrito pra cá, tá? Mas olha como isso dá uma afilada. Aqui no abdômen é pra você pensar em uma coisa comprimindo isso aqui. E aí você vai pensar no quê? No tumor de cabeça de pâncreas. Por que você vai pensar no tumor de cabeça de pâncreas? Porque o colédoco distal passa aonde? Tá vendo? É a anatomia. Você sabe onde ele passa, você sabe o que pode estar causando uma obstrução ali. Esse aqui é pra te mostrar duas coisas. Porque às vezes ele vai desenhar um quadro de obstrução de viabiliar. E aí, obviamente, tem mais de uma causa pra obstrução de viabiliar. Você pode ter litíase e você pode ter tumor. Então a gente já te mostrou o padrão do tumor. Que é aquele estreitamento que vai ficar igual um bico de pássaro ali. Embora não esteja descrito como a história do bico de pássaro, parece bem aqui um biquinho, né? Guarda o biquinho. Beleza? Olha como é completamente diferente da obstrução por cálculo. Cada bolinha preta dessa aqui é um cálculo obstruindo o colédoco. Tá vendo? É completamente diferente disso. Então agora você já sabe separar as duas causas principais. Pintou na prova, moleza. Coleta o ponto, segue adiante. Lesões hepáticas. Pra falar das lesões hepáticas, aí a gente vai te mostrar tomografia de abdômen geralmente. E aí o que ele vai te pedir? Se ele tá mostrando a lesão hepática e quer que você dê o nome da lesão hepática, então ele vai te mostrar um exame com contraste. Como é que você para se tem contraste ou não? Item número 1. Vem aqui. Olhou a aorta. Se ela estiver branquinha igual o osso, tem contraste. Beleza? E é uma fase arterial. Você vê. Sem contraste. Arterial. Portal. E tardia. Se ele tá te mostrando um corte hepático, essa é a fase mais difícil de você identificar. Porque o contraste já tá sendo excretado pelos rins e o ideal seria ver os ureteres. O grande pulo do gato é você separar essas duas, tá? Que são a arterial e a portal. Vem aqui, olha os vasos intrepáticos e olha, vem a cava. Se tiver contraste dentro disso aqui, a fase é portal. Se o contraste estiver preferencialmente aqui e isso estiver muito parecido com isso de intensidade, você tá falando de fase arterial. Tá confuso? Pensa o seguinte. Encontrou na prova um monte de foto. A primeira coisa que você vai fazer é o quê? Elas estão no mesmo nível, ou seja, as fotos são iguais. São, são iguais. Estão no mesmo lugar. Então ele tá querendo que você veja o quê? O padrão de realce. Como é que a alteração se comporta ao longo das fases do exame. Então vamos lá. Olhou pra isso aqui. O que você precisa saber? Que o fígado desse lado. Então você tá identificando uma coisa no fígado. É mais branca ou mais preta que o fígado? É mais preta que o fígado. Tá vendo? É mais escura que o parênteses. Realça. Ó, injetou o contraste. Realça. Realça. Como é que é o realce? Ele é aqui, ó. Umas bolinhas aqui na periferia. E depois na outra fase? Opa, aumentou. Tá vendo aqui que ele aumentou? Mas qual que é o aspecto? Ele é meio bolinha, né? Ele é meio globuliforme e periférico. E ao longo do exame, o que que acontece? Ele aumenta a sua extensão. E aí na fase tardia, você já tá quase homogenizando a lesão, que era mais preta e agora ela tá ficando praticamente da mesma cor do fígado. Quem faz isso é realce periférico, globuliforme, descontínuo, tá vendo que tem aqui, depois tem aqui, com progressão, aspecto centrípeto, ou seja, começa na periferia e vem vindo pro centro, com tendência a homogenação, homogenização é o que? Fígado. Ó, hemangioma hepático. Cravo hemangioma e segue adiante. Agora, bônus track. Bora lá pro bônus track. Tumor de pâncreas. Questões sobre tumor de pâncreas. Eu acho que é exigir muito, tá? Mas tá lá, não inventei isso aqui, tá? Questão na prova. Vê a vantagem. Sinal do índio. A seta gigante em cima dessa alteração. Como é que eu acerto essa questão? Sabendo um mínimo, um mínimo de anatomia. Anatomia, tá? Lembra, o fígado tá aqui, ó, do seu lado contrário. O que você tá vendo aqui é direita e aqui é esquerda. Então, o que você tem do lado direito? Fígado. Coladinho no fígado. Vesícula biliar. Lado esquerdo. Baço. Aqui o rim esquerdo, que é mais alto que o rim direito. Pâncreas. Ó que maneiro. O pâncreas começa do lado direito e a cauda dele vem para onde? Aqui, ó, pertinho do baço. Beleza. Anatomia, você sabe. Como é que acha? Ele marcou isso aqui. Aonde que tá a lesão? Cauda do pâncreas, corpo do pâncreas, transição do corpo com a cabeça. Tem uma coisa na cabeça do pâncreas que é menos vascularizada que o parênquima do pâncreas. Então, você tem uma lesão expansiva no pâncreas. Principal diagnóstico diferencial. Tumor da cabeça de pâncreas. Ah, e se for uma pancreatite? Aí ele vai te mostrar a densificação da gordura. A gordura é pretinha, tá vendo? Quando você tiver uma gordura branca aqui do lado, cinzenta, branca não, cinzenta, aqui, você vai pensar em borramento da gordura, que é muito mais comum em processo inflamatório do que em tumor. Beleza? Diverticulite. Se não vai cair na prova, vai cair na vida. Inevitavelmente, você vai encontrar o paciente com dor, facilíaca esquerda, e aí todos aqueles sinais de irritação peritonial. Você vai pedir um exame, às vezes é difícil te dar esse diagnóstico no ultrassom, sobretudo se o paciente é gordinho. Aí você vai aonde? Transição do descendente com sigmode, que é o local mais comum. E aí no local mais comum, você vai procurar essas orelhinhas aqui, ó. Isso são os divertículos. Beleza? Massa. Esse é o sinal mais específico, né? Encontrar o divertículo, você chamar de diverticulite. Agora você achou o divertículo. É diverticulite? Não, pode ser diverticulose ou diverticulite. O que você vai procurar? Sinal de processo inflamatório. O que é sinal de processo inflamatório? Lembra que a gente acabou de falar da densificação da gordura lá na pancreatite? Aqui, ó. Essa gordura. O padrão da gordura é esse aqui, ó. Pretinho. Olha a gordura intraabdominal pretinha. E olha isso aqui. Isso tá mais cinza. O que é isso? A gordura é preta. Quando você acrescenta isso líquido, e líquido traduz o que pra gente? Tá dentro desse travasamento líquido ali. Tá dentro do processo inflamatório. Se isso tá aumentando a densidade, vai ficar mais cinza. Então você tem divertículo, mais líquido, processo inflamatório. Você tem divertículo, mais processo inflamatório, diverticulite. Beleza? Fechamos o bloco de abdômen. Espero que você memorize esses padrões de imagem. Que certamente vai ter uma questão dessas lá. Então, te vejo no bloco de crânio.